Bom, enquanto eles põem o material, eu quero primeiro dizer que eles falaram que eu sou o papai, talvez eu seja o avô, na verdade, né, porque eu tenho 60 anos e falar em startup com 60 anos parece end-up, não startup, mas eu tenho uma experiência curiosa que eu vou tentar compartilhar com vocês nesse período, que na verdade a minha história é de tecnologia, eu comecei trabalhando com tecnologia, fui empreendedor em tecnologia durante 35 anos e depois eu fui para a educação e eu vou explicar porque que eu fui e o que que a gente está fazendo e a oportunidade, porque o meu objetivo aqui nessa palestra é dizer que eu enxergo a educação hoje como o que eu vivi em tecnologia lá na década de 70. Ou seja, mundo de coisas a serem realizadas, com um mundo muito mais favorável em termos econômicos, particularmente em termos de Brasil, com acesso a capital, apesar da situação estar tornando-se desfavorável, mas é muito melhor do que era há 30, 40 anos atrás ou há 10 anos atrás. E mais importante que isso, a importância da educação na vida do ser humano. E outro ponto importante é que nunca na história houve uma situação em que países como o nosso, o empreendedor tem condições muito mais viáveis de se empreender e se tornar um player global. Eu tenho nessa história da MindLab, eu vou procurar passar rapidamente por isso, eu vou falar no máximo 30 minutos e a partir daí abro para perguntas para a gente bater um papo, tá legal? Então vamos lá. Na verdade, eu comecei em 71 e vendi minha empresa em 2005. E uma coisa que eu não conseguia entender é porque pessoas brilhantes que trabalhavam na minha empresa não conseguiam ter os mesmos resultados no trabalho. vindo de universidades importantes, pessoas extremamente competentes, com conhecimento técnico relevante, quer seja de nível médio ou de nível superior. Eu não entendia porque as pessoas que eu julgava muito mais inteligentes que eu, tinham problemas no trabalho. O cliente não queria tratar com ele, acontecia do cliente me ligar e falar, sabe aquela pessoa? Eu falo, poxa, aquele cara é uma pessoa especialista. Ele fala, aquele cara eu não quero que apareça na minha empresa, porque ele é um antipático, ele é um arrogante. E eu ficava surpreendido com isso. Por que uma pessoa tão inteligente, capaz, com domínio técnico, não conseguia se inserir no ambiente de trabalho? Quer seja nas relações com os clientes, quer seja em projetos. Porque dentro da área de tecnologia, que foi uma área precursora, projetos passou a existir com muita frequência. Trabalhando fornecedor e cliente, formando um time para alcançar um objetivo. E os principais problemas que a gente enfrenta são de relacionamento, não é de conhecimento. E isso me intrigava. Então, em 2005, quando eu imaginei que iria me aposentar, eu falei, pô, eu vou estudar esse assunto. Por que que acontece isso com as pessoas? E fomos para a internet. Apesar da minha idade, eu já usava a internet, né? E aí eu descobri esse homem que está aqui atrás, que é um professor filósofo israelense, que tem uma teoria que as pessoas podem modificar. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a raça, não importa nada. As pessoas podem modificar desde que adequadamente estimuladas. Isso, para mim, foi um choque. Porque nas empresas, a gente fala, aquele cara é inteligente, aquele cara não é inteligente. A mesma coisa acontece nas escolas até hoje. E eu falei, pô, como que acontece isso? E eu fui atrás disso. E por ir atrás disso, eu fui para Israel, que ele mora em Israel. E foi por conta disso que eu conheci a MindLab. A MindLab era uma empresa que já atuava há 14 anos em Israel. E eu passei a ser, inicialmente, um representante da MindLab. No transcorrer desses últimos seis anos, nós nos tornamos sócio. E hoje, o Brasil comprou a operação global da MindLab. E atuamos em 15 países. E temos hoje mais de 400 mil alunos no mundo, utilizando a nossa metodologia. Então, essa história traz o seguinte. Uma pessoa velha que trabalhava com tecnologia, que se meteu em educação. E uma empresa que tinha 14 anos de idade, com uma tecnologia única no mundo. Mas não tinha nada de IT. Era tudo físico. São jogos de tabuleiro, no primeiro momento. E aí, a gente fez essa revolução. Levamos com o tablet. Nós fizemos um movimento de colocarmos a tecnologia. E estamos levando essa tecnologia, que antes era física, para o digital. Mas esse não é o assunto da conversa aqui. Então, é só para trazer essa história, de como eu vim parar nesse mundo. E mostrando que, independente da idade, do conhecimento, porque de educação, infelizmente, eu fui um péssimo pai. Nem ia nas escolas dos meus filhos. Eu me xigo até hoje. Tem 30 anos, mais de 30 anos. Porém, é possível fazer isso. E eu vou procurar mostrar a oportunidade que existe. Não em termos nacionais. Isso é muito irrelevante. Em termos globais, eu conheço mais de 20 países que temos operações, que eu visitei, frequentei a escola. E o mundo, em termos de educação, é muito semelhante. Temos um problema similar em todas as partes do mundo. Um pouco mais envolvido, outro pouco menos envolvido. Mas todo mundo tem o professor falando, os alunos sentados de saco cheio, que não aguentam mais ouvir a aula. Esse é um problema global. E é justamente essa a oportunidade. Então, e um ponto adicional. A gente, em função do mundo ter migrado para serviço, a necessidade de outro tipo de trabalho, as pessoas deixaram de estudar somente na escola. Nós passamos a ter o lifelong learning. Ou seja, ter que estudar a vida toda. Então, o mercado se amplia muito mais. E a internet permite que soluções criadas aqui possam ser levadas globalmente. Está certo? E é um pouquinho disso que eu vou procurar trazer. Um ponto importante. Você olha em termos do PISA, que é a medição do ranking dos países. O Brasil está atrasado. Nós temos um gap de 25% de aprendizado em relação aos países. Essa é uma oportunidade. O Brasil tem 50 milhões de estudantes dentro da educação básica. É o quarto, quinto país em termos de número de alunos. E existe uma oportunidade muito grande. Talvez, em termos globais, o Brasil seja a maior oportunidade global. Tem China, tem Índia, tem outros países. Porém, em termos de organização e estágio, o Brasil é um país que tem uma vantagem e temos a possibilidade de diminuirmos esse gap e podemos levar o que nós utilizarmos para diminuir esse gap para todos os países. Eu acho que essa é uma oportunidade e é isso que eu acho que motiva. E esse mundo, deixamos de ter as desigualdades. As desigualdades de recursos, esse tipo de coisa, para podermos viabilizar isso. O que acontece? No Brasil, na minha época, por exemplo, quando eu fiz o primário, faltavam escolas. Não tinha escolas e até 10 anos atrás nós tínhamos problemas de falta de escolas. O governo fez um movimento muito forte, em termos de Brasil, de criar essa infraestrutura. Está certo? E também gerar professores, porque nós também não tínhamos professores. Então, quando o pessoal fala, pós a universidade não capacita adequadamente, esse problema foi por causa da velocidade que se queria evoluir e, consequentemente, se privilegiou quantidade ao invés de qualidade. Não quero entrar em discussão se está certo ou está errado, mas esse é um fato. Está certo? Porém, tem uma coisa que está acontecendo que é muito importante. Como a nossa população crescia, os investimentos estavam sempre correndo atrás, porque faltava escola. Ainda temos pequenos problemas de falta de escola. Porém, pela primeira vez, o nosso número de estudantes começa a diminuir. Então, o problema da infraestrutura não é mais um problema. Ou seja, não tem mais que ficar construindo escola, um volume muito maior de professores, esse tipo de coisa. Basicamente, a gente está com uma situação em que a escola está quase disponível para todo mundo. Quando você pensa em termos de Brasil, esse foi um desafio enorme, que gerou um grande problema e que o foco era quantidade ao invés de qualidade. Está certo? Por isso que o pessoal da minha época fala, na minha época, quando eu estudava em escola pública, tinha maior qualidade. Tinha uma escola, então os caras controlavam a qualidade. Hoje, com centenas de milhares de escolas, essa qualidade foi comprometida. É um fato que temos que resolver. É um problema principal no Brasil, mas não é muito diferente em outras geografias. Está certo? Outro ponto importante. Não conheço nenhum outro setor que tenha recurso definido. Ou seja, por lei, isso foi um movimento que foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso, em que 25% dos recursos dos municípios e estados são dedicados diretamente à educação, sob pena de até acontecer a prisão do prefeito que não cumprir isso. Em outras palavras, o recurso está disponibilizado. É o único segmento dentro das áreas governamentais que tem recurso definido, conta bancária definida e que tem que ser gasto na educação. Diga-se de passagem, acho que o Brasil é o único país no mundo que tem essa regra. Eu não conheço nenhum outro e eu tenho um bom entendimento do que acontece. Ou seja, temos recurso definido, não importa se tem crise, não importa se não tem crise. Isso é muito bom. Então, a parte de recurso deixa de ser uma incerteza. A gente tem uma boa certeza. Outro ponto que vai extrapolar até esses 25%. Até agora a gente tinha 5% do PIB dedicado à educação. Com o pré-sal, o governo se propõe a aplicar 10% do PIB em educação, o que vai representar mais que os 25%. Por lei, o que significa por lei é que o pessoal não mexe com facilidade. Principalmente quem não vive em educação, que não tem essa experiência, acreditem. Apesar das sacanagens que acontecem no Brasil, essa é uma das coisas que cada vez mais está organizada e não pode ser desviado esses recursos. E tem muita gente olhando isso. A sociedade cada dia está mais perto. A procuradoria e esse tipo de coisa, cada dia estão mais perto. O que eu tenho a dizer é o seguinte. O Brasil tem melhorado. Apesar do ceticismo nosso, de que tudo está ruim, tem melhorado. Não estou dizendo que está nenhuma Brastemp. Mas a gente percebe um movimento de conscientização da sociedade que ajuda a resolver esse problema. Ou seja, nós temos essas garantias. Está certo? Isso é muito importante. Então, qual é o desafio? Qualidade, engajamento e a proficiência do professor. O professor efetivamente é mal formado. É o que eu digo é o seguinte. Será que nós faríamos uma operação com um médico que nunca fez uma experiência na escola de operar alguém? A primeira pessoa que ele fosse operar fosse a gente. Será que a gente daria a nossa vida para tratar com esse médico? É o que acontece com o professor. Infelizmente, o professor não tem prática na faculdade. O distanciamento da escola com a realidade do mundo é muito grande. E o professor é uma vítima. Ele efetivamente é uma vítima. Porque, no geral, quem vai ser professor no Brasil é aquela pessoa que, por última opção, ele fala, puxa, eu tenho que trabalhar, puxa, eu tenho poucos recursos. Está certo que o FIES agora traz um novo VIES. Porém, muitos deles iam para a pedagogia porque podiam fazer um curso de três anos, que era mais barato, e ele ia. Mas não é culpa dele. É uma realidade da sociedade que começa a ser mudada com o FIES, que é o financiamento para o aluno, para o estudante da universidade. Porém, o que nós temos aí para trás, que está dando aula hoje, a sua grande maioria é vítima desse processo. Então, ele não foi preparado adequadamente, não teve oportunidade de praticar e tem que dar aula o máximo que pode. Se ele não passou em concurso público, ele vai ter que dar aula dia e noite para poder sobreviver. Essa é uma realidade. Mas, o que eu vejo? Nós estamos aqui para poder pensar em como superar isso. E é possível. É importante a gente perceber que 1% da população são professores. Professores no mundo. No mundo. Ou seja, no Brasil, nós temos mais de 2 milhões de professores. É um problema de uma dimensão muito grande, para a gente entender. Eu não tinha a menor ideia disso há sete anos atrás. Eu entrei nisso porque eu queria ajudar as pessoas. Eu pensei que ia montar uma ONG. Então, eu fui descobrindo e fui me encantando e vendo essa oportunidade. E mais do que isso, tendo a oportunidade de conhecer globalmente e percebendo que tem problema em tudo que é lugar. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Turquia, você vai em Israel. Isso acontece em todo lugar. Existe um problema similar. E o que tem de legal? Antigamente, para poder comprar um computador, custava 2 mil reais. Hoje, o computador que foi comprado pelo governo para os professores, os tablets, custaram 600 reais. E o computador que está sendo levado para os alunos chega a custar 260 reais. O que significa que nos próximos cinco anos, sete anos, todo mundo vai ter computador. Isso é muito importante. Porque uma outra coisa que a gente tem que entender, não adianta eu pegar, ensinar natação no deserto. Está certo? Eu quero desenvolver coisa de tecnologia se as pessoas não têm acesso à tecnologia. Esse é um problema presente ainda, mas que vai mudar rapidamente. Então, essa é uma situação, particularmente em termos de Brasil, que vai permitir fazermos um movimento muito importante. E essa nossa defasagem, por outro lado, nos ajudou. porque os equipamentos que estão sendo comprados já são tablets, que vai permitir um ponto muito importante quando você pensa na interação, na atratividade para esse aluno. Que com o computador tradicional, isso era um problema. Você conseguir engajar esse aluno. Então, esse atraso do Brasil nos investimentos, por outro lado, está trazendo uma oportunidade. nós temos situações de clientes, por exemplo, em Pernambuco, que todos os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio têm um computador. Isso já é uma realidade no Brasil. Então, e isso vai ganhar muita velocidade. É importante que mesmo a gente de tecnologia não percebe, mas só para a gente lembrar, o tablet foi lançado em março de 2010 pelo Steve Jobs. tem três anos e pouco. O lançamento, ele começou a ser disponibilizado acho que em maio. Vem a revolução que isso provocou. Então, isso tem ganhado uma velocidade e uma dinâmica que mesmo quem é de tecnologia como eu, que vivi os últimos 40 anos próximo da tecnologia, fico surpreso da tamanha velocidade que está acontecendo. Quando nós começamos a desenvolver soluções em 2011 para a tablet, eu nunca pude imaginar que hoje já teria, por exemplo, alunos na escola pública utilizando tablet. Por exemplo, a MindLab tem no estado de Pernambuco mais de 60 mil alunos do ensino médio utilizando a nossa metodologia. Cada um tem o seu tablet próprio. Quando ele termina a escola ele leva o tablet para casa. Isso é muito legal. E mais, as escolas cada vez vão ter mais internet. a gente fala puta, a internet no Brasil é uma bosta. É verdade. Mas vai nos Estados Unidos você vai ver que tem escolas que tem esse mesmo problema. Esse problema é universal. E a gente pensa nos Estados Unidos a gente pensa falando de Nova York. Vai para Anchorage lá no Alasca para ver se a infra tem a mesma. não tem. Não tem. Então é muito importante quando a gente estiver pensando o que vai fazer entender a realidade. Porque senão eu faço uma solução que não funciona na sala de aula. E se for para a sala de aula. Porém, o ponto crítico é o seguinte. Se você levar problema para o professor por mais legal que seja para a tecnologia ele dá aula um, dois vezes e fala tira essa bosta daqui. Por quê? Isso é um problema não é uma solução para ele. Ah, é muito legal quando tem internet mas se a maior parte do tempo tem problema a tua solução tem que prever esse tipo de coisa. Não podemos ficar com aquela cabeça tech de fazer tudo com o que é mais envolvido e você vai na Vila Mariana onde a gente fica e de repente a internet sai do ar três vezes por dia. Do lado da Paulista. Está certo? E a gente tem três entradas de internet de fornecedores diferentes. Por quê? Eu não sei dizer porque eu não fui atrás mas o problema a gente vive. em São Paulo do lado da Paulista. Eu tenho o caso em Arujá eu não consigo acessar a minha internet por celular e não tem link para a gente. Essa é uma realidade. Então a solução tem que enxergar isso. Bom então o ponto é o seguinte o acesso a tecnologia não vai ser mais o limitador. Ele tem dificuldade mas daqui cinco anos dez anos acabou. Ou seja isso passa a ser que nem a luz elétrica está disponível não é mais limitador em todas as regiões. Agora o problema que não é nacional que acompanha a educação Los Angeles está com problema do caramba que puseram a IPED está maior confusão dizendo que não funciona está certo? Que fizeram investimento esse problema é global você vai no Uruguai no plano Ceibal você vai em Buenos Aires que comprou para ele na Turquia que está fazendo uma compra de cinco milhões de tablets esse problema é global ou seja se compra a tecnologia e depois não sabe o que põe lá dentro porque dar um computador para o aluno politicamente é legal então os políticos privilegiam a infraestrutura porque aparece está certo? Porém depois ficam os computadores lá parados porque não adianta também pôr na tecnologia e os professores não saberem usar está certo? Então esses são pontos muito importantes então o que a gente inventa? Da minha experiência de tecnologia lá na década de 70 todas as coisas que a gente produzia em termos de software repetia o que era feito manualmente os processos eram ah bom antes eu fazia uma listagem para saber no banco por exemplo quem eram os correntistas então você pegava produzia uma listagem que ia com a agência do banco você queria saber teu saldo o gerente procurava teu nome lá e falava aqui teu saldo é esse nós replicávamos o que era feito manualmente essa situação mudou a partir da década de 80 90 quando as soluções passaram a ser outras coisas por exemplo um grande exemplo para quem está ligado em tecnologia na empresa é o SAP o SAP ele fez uma revolução ele não era simplesmente um programa o principal ponto do SAP é change management é mudar a cabeça dos futuros usuários para se adaptar ao software porque o software vinha com uma concepção das coisas integradas que as pessoas não tinham o entendimento então as priores resistências enfrentadas pelo SAP foi justamente trabalhar com as pessoas para elas entenderem que as coisas eram integradas então você não pode fazer determinadas coisas se tem pré-requisitos anteriores por exemplo você não pode pagar duas vezes a fatura de um fornecedor no mesmo mês o sistema não permite antes você falou não vamos antecipar o pagamento do cara por exemplo o SAP não permite e uma série de outras coisas o primeiro momento quando se colocou o SAP o povo se levantava porque ele travava a empresa porque a flexibilidade que se tinha antes de ter a tecnologia era tomar decisão frente a frente quando pôs o sistema não foi determinada essa regra de negócio tem que ser cumprida ponto o presidente não conseguia mudar então isso trouxe uma grande dificuldade porque antes cada um produzia o seu SAP a Petrobras fazia o dela o Pão de Açúcar fazia o dele a Natura fazia o dele era assim que funcionava e aí o pessoal comprava o Oracle o SQL Server ou coisa no mainframe para poder utilizar então essas coisas mudaram completamente ou seja é o que eu chamo da disrupção do passado com o futuro que é justamente as soluções que foram criadas entendendo o que era necessário e a tecnologia sendo uma ferramenta e não olhando para o passado e tentando replicar o que era feito então em termos de educação essa é a principal revolução a principal disrupção são as soluções nativas o que eu chamo de solução nativa é a coisa que for pensada para alcançar o objetivo não para fazer o que a gente está acostumado não vai entrar aqui em discussão se a escola vai durar mais 10 anos se vai demorar mais 20 anos que esse é um ponto que nós vamos ficar 6 meses e todo mundo tem ideia nós sabemos que ela vai mudar a escola não será dentro de algum tempo que nós estamos acostumados nesses últimos 150 anos porém também não vai ser tão rápido óbvio um ponto importante a grande parte dos professores se você olhar para os Estados Unidos eu acho que nos próximos 4 anos 50% dos professores vão se aposentar esse fenômeno vai acontecer no Brasil nos próximos 5 anos ou seja toda aquela gama de professores que já estão há 20 25 anos dando aula vão se aposentar e está entrando um grupo de jovens que já entra com a visão da tecnologia vai ser mais fácil porém é importante a gente entender quem manda são os velhos então se a gente não vender para os velhos vai ser muito difícil você mudar corporativamente e se em tecnologia era difícil levar a coisa nova e era dentro da empresa na educação todo mundo quer dar palpite todo mundo quer dar palpite e tem um problema todo mundo é intelectual e politizado então para mudar qualquer coisa meu é foda é a grande verdade no mundo inteiro então a gente tem que entender que essas barreiras a gente vai enfrentar com o que a gente vai oferecer e tem que buscar levar da forma que consiga agregar e trazer as pessoas que tem esse poder entender que o que a gente está oferecendo é legal porque a gente tem um dilema muito grande um paradoxo a gente tem que vender para o velho e o novo gostar certo? porque quem vai usar isso é o aluno que não pensa nada com o diretor que é da minha idade o professor que é da faixa dos 20 aos 40 aos 50 e o aluno que tem 10 anos 20 anos é que nem um amigo meu diz a escola do século 19 professor do século 20 e o aluno do século 21 então é um desafio tremendo mas é possível é possível mas o aviso que eu dou respeitemos as pessoas o cliente a gente precisa entender eu posso ter uma solução fantástica mas se o cliente não entender ele não adere e a primeira barreira que você tem que passar é pelos gestores ou você está no mercado do B2C direto para o consumidor mas se você estiver no B2B vendendo para a escola vendendo para o governo você tem que ter buscar os argumentos que convençam o pessoal de gestão atenda as expectativas do professor e que consiga motivar e engajar o aluno esse é o grande desafio tá certo inteligência artificial cada vez mais você vai buscar aprender em função daquele aluno o aluno a aprendizagem é individual e você tem que buscar com que esse aluno sinta esse estudante sinta que você está levando as coisas para ele que o pessoal de pedagogia diz da Vigotes que fala a aprendizagem proximal ou seja você tem que levar dificuldade suficiente para ele ficar motivado mas também não pode pôr uma barreira que ele desiste então o grande desafio é você entendendo como você trabalha com esses alunos porque aquele é de um jeito e você responde e qual é do outro ou seja a mesma plataforma ela tem que enxergar o indivíduo e responder a esse indivíduo para que ele fique engajado e a partir daí a parte de inteligência artificial adaptive learning esse tipo de coisa tem que ser incrementado para tratar cada indivíduo como único e ele tem essa percepção que é a única forma de você mantê-lo motivado então esse ponto outra coisa comodização da infraestrutura cada vez mais vai virar luz elétrica ou seja vai ter o problema não vai ser esse óbvio que se você está produzindo algo agora você tem que respeitar esse momento que nós temos o governo acabou de falar que até 2020 não vai pôr tecnologia para alunos do fundamental 1 saiu essa semana certo eles estão dando prioridade para o ensino médio para o fundamental 2 nas escolas públicas nas escolas particulares cada uma toma atitude do jeito que acha conveniente então essas coisas a gente precisa estar entendendo e criando as soluções que tenham condições de responder a realidade senão você tem um produto que não enfrenta a realidade certo distribuição do conteúdo por baixo custo cada vez mais o custo na educação vai baixar da mesma maneira que nós vemos a internet trazendo conteúdo cada vez mais barato a educação é conteúdo e se lembrarmos os grandes players de educação Santiliana Pearson DMGT Discovery e por aí vai são todas as empresas originalmente de conteúdo e passaram para a educação porque educação é conteúdo e esse movimento cada vez vai acontecer mais tá certo então o conteúdo cada vez mais tende a ter um uma receita menor então os modelos de remuneração os modelos de como você vai criar condições de sobrevivência da tua empresa para monetizar vai depender da criação não só da solução legal mas também do modelo de negócio porque senão você cria uma coisa maravilhosa que ninguém paga tá certo então você vai ter que buscar modelos disruptivos nesse sentido outro ponto conteúdo rico e interativo você não segura o aluno ou você faz e não importa se ele tem 5 ou se ele tem 100 anos de idade se o teu material não for legal ele faz e quando eu falo legal eu tive uma reunião com um amigo meu que também tem uma startup já perto da minha idade e ele falando pô eu adoro mecânica quântica eu adoro eu peguei fui lá no Udemy tem o cara mais brilhante do mundo de mecânica quântica a aula tava lá e eu adoro esse tema mas porra eu não consigo ficar vendo aquele negócio apesar desse o cara que eu admiro o negócio que eu quero aprender mas eu não consigo então o que que acontece esse é o problema não é porque o conteúdo é interessante não é porque eu tenho interesse mas se a forma como ele apresenta não consegue me engajar me motivar vai tudo pro brejo e esse é um ponto importante daí que vem a gamification que é uma forma de você poder engajar que felizmente na MindLab é uma coisa que é core nosso mas esse é um desafio tremendo como manter engajado esse aluno que tem a liberdade de estar no teu portal estar na tua aplicação ou simplesmente com um clique desviar pra fazer qualquer coisa pra ver um filme erótico né então como que você faz isso como que você puxa a atenção dele e tem que ser na base da motivação né não é na porrada infeliz na minha época funcionava na porrada hoje em dia não tem jeito tá certo cada um faz o que quer então esse é um desafio fenomenal e outro ponto os professores foram formados pra eles falarem e os alunos escutarem e eles não sabem como fazer a diferença do ponto de vista teórico todo mundo fala você tem que ser um mediador papapá mas cadê como que eu faço então esse como faço é a grande dificuldade da educação hoje ou seja particularmente no Brasil que os professores tem uma deficiência nítida não é só do Brasil mas no Brasil efetivamente acontece como que nós ajudamos esse professor a se tornar um professor mediador pra que o aluno goste da aula dele porque hoje o professor sofre um dilema muito grande ele é infeliz na sua maior parte porque ele tenta dar uma aula legal e o aluno rejeita é péssimo isso não pensa que ele está feliz com isso eles estão buscando alternativas de fazer isso e aí que a tecnologia as formas que nós podemos criar que vão poder ajudar nesse sentido bom acesso barato em país de desenvolvimento ou seja essa é uma realidade tá certo o esse problema você vai poder levar pra todo mundo e basicamente é isso né pra não esticar demais meu iphone apagou não sei quanto tempo eu tomei mas de qualquer forma o que eu tenho a dizer é justamente isso a oportunidade é fenomenal os recursos estão disponíveis é uma coisa eu não entendia juro por Deus que eu não entendia porque o professor falava eu sou apaixonado pela educação eu falava mas que babaca esse cara é ganha mal e vi falando que está apaixonado eu não entendi juro por Deus que eu não entendia hoje que eu estou hoje que eu estou envolvido com a educação sabe porque ele é legal da educação porque você ajuda as pessoas você vê o brilho nos olhos daquela criança você vê o brilho nos olhos do professor ou da outra pessoa fala puta que legal você está me ajudando você está fazendo uma coisa que as pessoas dão um tremendo valor tem que ser legal né mas dão um tremendo valor e é por isso que o professor se apaixona porque o carinho a retribuição das pessoas dos alunos é uma coisa fantástica e você não está vendendo droga você não está vendendo bebida você não está vendendo automóvel que polui esse tipo de coisa você está fazendo bem passando por essa pessoa algo para o resto da vida além de você fazer o que gosta você tem oportunidade de ajudar as pessoas então isso é muito legal e o que é importante hoje existem recursos financeiros alguns deles estão por aqui em que estão buscando ajudar as pessoas que têm ideia está certo ou seja coisa que 30 anos 10 anos atrás era impensável no Brasil está certo então a oportunidade é essa tecnologia é barato os investimentos para fazer as coisas não são do outro mundo pode se começar numa garagem já se começou desde o HP do Hillary Parker que já começaram numa garagem depois o Steve Jobs na mesma cidade isso pode ser feito dentro de casa esse tipo de coisa com recursos e com uma boa ideia você consegue recursos de empresas privadas de pessoas do governo está certo para ajudar as pessoas num segmento que tem recursos alocados e quando eu falo recursos alocados nós estamos falando da educação básica mas as pessoas hoje estão estudando permanentemente está certo eu estava conversando com o Carlos da VEDU que ele está fazendo um MBA na VEDU que estava me falando do número de pessoas que tem se inscrito e o custo desse MBA é de 6 mil reais e as pessoas estão se inscrevendo porque elas estão querendo se desenvolver e isso é muito legal isso é bem para o país é um bem para nós e a oportunidade de tornarmos um player global basicamente é isso obrigado bom dia meu nome é Adriana eu sempre vim no mundo corporativo eu estou há pouco tempo eu estou há pouco tempo nesse mundo aí de startup em educação e eu tenho duas inquietudes que eu pensei que talvez você podia comentar um pouco eu concordo com você que tem muito dinheiro mas às vezes eu vejo a orquestração desses muitos projetos maravilhosos sem orquestração e às vezes você fica com um monte de ilhas isoladas maravilhosas mas não necessariamente isso vai mudar o patamar do Brasil então como você vê eventualmente essas muitas ideias boas esse dinheiro tendo um fluxo sendo canalizado de uma maneira legal e a segunda coisa a minha empresa em especial é de produto de aviação e a gente está com o braço educacional na robótica e tem agora um boom aí nos Estados Unidos no Brasil se falando muito dos sistemas para tecnologia para matemática de robótica então como você vê esse assunto bom a administração de recursos é um problema global não importa se a tua empresa seja tenha 10 pessoas se vier alguém de fora ele pode questionar se você está fazendo uma administração adequada então a gestão dos recursos é um problema e não vai mudar rapidamente ponto vai melhorar cada vez mais uma série de coisas organização esse tipo de coisa que vai permitir menos flexibilidade e mais organização que tem um lado bom e tem um lado ruim certo? você vai na Inglaterra tenta levar uma ideia na escola e fala não, aqui não pode tá certo? aqui não pode porque aqui está tudo organizado está tudo funcionando e no máximo você pode fazer uma aula extracurricular né então eles são extremamente fechados da inovação então é um problema no Brasil não a coisa é uma zona né então você tem a oportunidade de trabalhar com a escola privada você tem a oportunidade de trabalhar com o município com uma escola porque não tem tanta regulamentação então do ponto de vista empreendedor é positivo tá bom? quando você está falando de robótica não é minha praia não posso ficar falando agora inovação que nem está lendo os drones né você vê o que estão falando dos drones é fenomenal você imaginar aquele projeto da Amazon que vai entregar com o o robozinho né os ventos depende do nome que você quer mas os drones são aqueles aviõezinhos de 4L que vão vir entregar na tua casa produto de até 2kg da Amazon parece ficção científica né é o que eu falo eu sou da época do Jetson né já 10 anos atrás os Jetson já quase viraram tudo realidade né então o mundo vai fazer talvez ligando com a tua pergunta eu vou falar uma coisa e vou dar uma sugestão eu acho que vale a pena quem quer empreender ler esse livro né que chama-se Great by Choice Grande por Escolha tem uma tradução em português que eu não sei qual é mas é do Jim Collins e ele traz o histórico Great by Choice e tem português mas o que que é importante ele estudou 30 anos das empresas de capital aberto americano e a partir daí ele queria entender porque algumas davam certo e algumas davam errado e aí ele pegou por exemplo ele pegou a Microsoft e a Apple o livro foi feito com dados até 2002 ele fez de 72 a 2002 que a Apple tinha ido pro brejo tá certo então o que é importante e ele fez da PSA e a Southwest que são companhias aéreas a Southwest ainda existe a PSA não existe mais e ele foi mostrando o que funcionou e o que não funcionou porque eles viviam os mesmos problemas e mostrando o que que acontece acho que uma lição pro empreendedor novo é o que ele chama de bullets versus cannonballs ou seja balas de revólver ao invés de balas de canhão empreender é fazer algumas coisas e testar as ideias não faça grandes investimentos pra depois testar vai fazendo a internet permite isso vai fazendo pequenos e vai testando porque você se surpreende demais e depois de meses você vai ver que você estava com uma ideia completamente equivocada e se você fizer pesados investimentos nesse primeiro momento quando você descobrir de repente você não tem mais retorno e aí você vai se apegar naquela solução que você fez que não atendeu a necessidade do mercado e vai tentar vender de qualquer gente você vai morrer então faz pequenos investimentos e vai testando e vai aprendendo o que funciona o que não funciona acho que esse é um dos exemplos mais interessantes e tem o outro que ele fala de sorte e azar sorte é aquilo que eu planejei e aconteceu azar é aquilo que eu não consegui planejar tá certo então ele mostra bem esse tipo de coisa e é muito interessante porque aí vem a coisa além de ele tratar de um tema que pra mim é muito interessante o livro tem exemplos muito legais que você vai pegando então ele traz pessoas de expedições esse tipo de coisa e comparando com a realidade vamos lá bom dia meu nome é Eduardo eu queria saber que quando você se posiciona assim de frente pra escola com essa ideia que é um pouco contrária ao que eles estão fazendo né essa ideia de tentar fazer um aprendizado mais interessante pro aluno tentar mudar um pouco como é que você argumenta com eles se posicionando assim contrário com o que eles estão fazendo primeiro eu discordo da tua visão é mais ou menos o seguinte nós sabemos que o mundo tá poluído e a gente usa um carro a combustão a gente sabe que tá prejudicando o meio ambiente mas a gente a gente não tem a alternativa de como fazer diferente então eu sinto não pense que eles estão felizes eles não estão felizes o problema tem uma coisa muito mais complexa se você pensa numa escola privada ela quer atender o pai tá certo quem paga é o pai e as expectativas dos pais é baseada na realidade deles pais de 20 anos de 30 anos 40 anos atrás então por exemplo a escola fala por exemplo olha o professor o pai quer que o livro seja preenchido é o livro de exercício então se tem 20 páginas 50 páginas por que foi só até a metade essa é uma cobrança do pai porque eu comprei o livro segundo por que que o meu filho não faz lição de casa essa é a visão porque eu falei ele teve educação faz 6 anos 7 anos eu tenho um filho de 22 porra ele não trazia lição de casa eu falei esse cara não estuda porra tá certo tá certo que ele tinha aula tempo integral mas ele não lia nada em casa em casa ele só fazia outras coisas então o que que acontece o pai pressiona por isso segundo o professor não sabe como fazer necessariamente tem gente muito boa e a escola precisa atender qual é o cliente dele é o pai o aluno ambos então você precisa encontrar formas de de novo atender a necessidade desse diretor o pai entender que isso é legal e o aluno se divertir e o professor dar uma bola porque ele gosta você vê são 4 stakeholders é complexo por isso que não muda fácil se numa escola já tem 4 né você imagina numa comunidade você vai numa cidade que nem São Paulo a cidade de São Paulo tem 600 mil alunos você imagina o que é mudar uma vírgula nesse negócio entendeu então não subestime diretor não subestime professor não subestime aluno porque ele te rejeita o negócio não funcionou ele te rejeita não tem papo eles não tem papo na língua eles mudam de canal opa Romi sou Raoni da Totworks Brasil e eu tinha 3 perguntas uma na verdade o senhor já respondeu você respondeu que eu estava pensando sobre essa questão do papel do professor no futuro se a gente mantém ou se substitui como o Mitra fala com aquele o buraco na parede daquele experimento lá na Índia como é que é o padrão e aí eu fico com a questão acompanhando algumas startups na área de educação eu fico com a questão como é que você escala um negócio que depende de pessoas porque na ideia da tecnologia você escala bota na internet e usa o modelo mas no caso da educação quando você está trabalhando com escola você tem o papel do professor aí aí eu queria saber a experiência da MindLab como é que você escala com os professores e para uma startup que está entrando no negócio como é que ela cruza esse gap de treinar de colocar essa tecnologia na escola para o professor utilizar eu conheço muitas startups aqui no Brasil fora do Brasil e grande parte do pessoal é de tecnologia poucos são de educação que estão fazendo startup a maior parte é pessoal de tecnologia que está vindo para a educação eu também já fui jovem o jovem ele acha que ele sabe tudo os outros são os babacas está certo então o primeiro erro como empreendedor é mudar essa postura porque se você subestima você fala aquele velho cacareco que está lá mas ele é que manda se você não conquistá-lo você não passa então a primeira coisa é entender como ele funciona ver quais são as aflições porque a escola hoje tem muitas aflições então se você for percebido como alguém que o ajuda ele vai querer estar com você agora se for perceber você como um cara que quer vender um negócio e que ele se dane como qualquer outro ser humano então a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os problemas que eles vivem porque você tem que levar a tecnologia para resolver um problema existente ou resolver problemas que eles não percebem está certo que nem foi o caso do Alckmin todo mundo falava que ia ser um fracasso porque ninguém conseguia imaginar mas no começo você não vai fazer essa criação disruptiva porque se você fizer essa criação disruptiva muito provavelmente você não consegue passar porque você ainda não tem experiência você busca entender pega uma escola que é teu amigo um município que você tem relação e vai procurando entender e ver como você passa a ser alguma coisa que ele fala esse cara é meu aliado esse é o primeiro ponto ele tem que entender que você é alguém que está lá para ajudá-lo ou seja para resolver os inúmeros problemas porque também hoje a população acha que a escola tem que resolver todo e qualquer problema a família eu pus meu filho na escola para aquela mensalidade os caras que tem que resolver está certo e isso é um conceito errado esse é um dos problemas mais sérios do Brasil aproximar a família das escolas as escolas só vão melhorar no momento que as famílias se aproximarem das escolas e entenderem e serem parceiros nessa evolução como acontece em diversos países e a partir daí você tem essa evolução então você tem que respeitar e ir entendendo depois você tem que pegar o pessoal pedagógico eles também tem que gostar do que você faz e depois a solução tem que resolver para o aluno se o seu produto porque pode ser só para o professor pode ser só para a gestão mas você tem que e quando você quer chegar no aluno você tem que passar por todos esses e entendê-los e responder as expectativas simultaneamente esse que é o grande desafio porque o aluno só gostar legal mas o professor está amedrontado não a não ser que você leve no modelo direto ao aluno ao estudante que não dentro da escola no modelo B2C aí você bypassa isso são outras alternativas o videogame faz isso só que não com o intuito de ensinar ele faz com o intuito de apenas distrair a gente tem que pegar engajar distrair e ensinar e resolver os problemas de trás do diretor do professor e da família porque se é na escola privada quem paga é a família então por isso que é complexo e num ambiente extremamente politizado está certo o professor porque que a gente chama professor de mestre porque o conceito do professor é ele tem o conhecimento você ele é o mestre então em sala de aula ele que tem a autonomia é essa a base e essa é uma questão que incomoda muito ao professor quando se tira essa autonomia então ele tem que sentir que aquilo que você está levando trabalha com essa autonomia dele e autonomia é uma coisa que não necessariamente você está usando esse recurso mas se você fala não você tem que seguir isso para ele é uma afronta então você tem que ter a flexibilidade em que ele se sinta autônomo se sinta autor para poder chegar junto desse professor e é por isso que é complexo você tem esses diversos stakeholders quando você pensa dentro da sala de aula quando você pensa fora da sala de aula é isso tá bom moçada já estou me avisando que terminou obrigado tchau